Desde pequena eu quero trabalhar dentro do laboratório, aí com o IC é a minha oportunidade. Nós estamos no Labiton, a gente desenvolve nanopartículas metálicas, tanto para aplicação agrícola como na área da saúde. Aqui no laboratório eu trabalho mais com cultivo de fungos, testes de avaliação da atividade de nanomateriais. Basicamente a gente tem quatro laboratórios em um, onde todos os testes que são realizados aqui são testes in vitro. E isso tem nos dado uma grande oportunidade, porque ultimamente os testes com animais foram restringidos. E com isso essa parte de testes de cultura de células, testes de in vitro, foi bastante, então são novas perspectivas que a gente tem pela frente. Ter contato com o pessoal de iniciação científica, do mestrado, estando no doutorado hoje, me faz lembrar de tudo que eu passei. Eu não tive muita oportunidade durante a graduação de ter contato com a pesquisa e hoje eu tenho a oportunidade de passar o que eu pude aprender nesses últimos anos aqui e também ser ajudada por eles. Aqui é, todo mundo ajuda um ao outro, não importando se está no doutorado, mestrado ou como iniciação. Estamos aqui para aprender e também para passar o nosso conhecimento um para o outro, independente do nível de escolaridade que estamos. Aqui no laboratório nós temos estudantes que estão conosco desde a iniciação científica, da graduação, que fizeram mestrado e agora estão no doutorado. Temos um vínculo grande entre esses estudantes, onde muitas vezes o aluno ele entra para aprender e passado uns anos ele continua aqui e ele passa então a ensinar. Eu ainda não comecei a minha pesquisa em si, mas está aqui, está no dia a dia do laboratório. Vendo como eles trabalham, como as coisas funcionam aqui, é bem interessante. Estou realmente me descobrindo aqui dentro, porque vendo eles trabalharem em uma área que é parecida com o que é aqui eu vou trabalhar, é bem interessante. Significa basicamente o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Aqui no laboratório a gente se sente muito acolhido, é um grupo, o grupo está bastante, todo mundo se dá muito bem, todo mundo se ajuda. E assim, é a nossa segunda casa, porque a gente passa a maior parte do dia aqui. O grupo está tão forte, tão unido, que dá para chamar de uma segunda família. E aí